Música 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 Olá, 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 buenas noches Amigos, amiguitos, 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 amiguitos E vamos lá para o bairro, para o bairro, para cantar Se inscreva no canal 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 E aí 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 Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.